Let's get it, 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 yeah Let's get it, let's get it, let's get it, yeah É que meus dedos só fumam a gelo E seus mano correndo de medo Ela presta a pena, ela, ela presta a pena Pula o plantão pra subir meu leiro Nós verificado, nós bota no pelo Ela presta a pena, ela, ela presta a pena Ela presta a pena, ela presta a pena Gastano, descano, comanda, minha bitch não fuma colombia Ela sabe que não é pra por sono Eu fumo com a preta e fumo com a loira É que eu passo, derrubo, eu desvouca na boca Desvouca na boca, desvouca na boca Travado na cesta E aí, Dê, tá de pista? Chapadão na cesta Let's get it Não brinca gang, nem cê sabe cê não pode brincar com a gang Eu sei que seus manos querem o meu jean Eu sei que espécie num cabinadinho Porque essa espécie num cabinadinho É por isso que o nego moquia na pega Esse arrombado ronca no Twitter Mas antigamente ele era nerd Enquanto o quebrado vendia o robô Eu tava no estúdio contando meu rex É que meus nego só fuma gelo E seus manos querem o de medo E ela peste a pena o grego E ela peste a pena o grego Eu pulo o plantão pra subir minha lei Mas verificado nós bota no pelo E ela peste a pena o grego 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 Cê sabe quem faz essa porra de fato Mano, cê tá ligado? Yeah! 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 Não brincar, gamer! Os cara tá copiando mesmo Mas nós tá vendo, tá ligado? Nós tá vendo que os cara tá copiando o bagulho, certo? Enquanto isso, nós tamo em loja Muitas caras fumando maconha Comendo Puta, esses que cobram mais de mil reais, tá ligado? Essa que é a parada E aí